A sorte de pecados é a síntese do capítulo 1, ok? Alguém quer falar alguma coisa acerca do capítulo 1? Capítulo 1 Concordam? Que os homens renunciaram? Que se entregaram a toda sorte de pecados? Depravação e toda a lista ali bonita que a gente viu? Ok, partindo para o capítulo 2 Eu não vou ler muitos versículos no capítulo 2 Capítulo 2, a síntese Agora eu vou lendo só alguns versículos, tá? É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento Versículo 4 Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e longanimidade Ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento Sem a bondade de Deus, nós não podemos nos arrepender Então não basta haver uma revelação natural Se a bondade de Deus não entrar em vigor na minha e na tua vida Nós não podemos nos arrepender Então a bondade de Deus é que me leva ao arrependimento Uma vez que todos os homens são pecadores Sem essa graça, ninguém pode se colocar em uma posição de juiz Quando vive também a praticidade do pecado em sua vida Então Paulo lá a partir do versículo 1 até o versículo 3 vai falar assim Olha, portanto o homem, você é indesculpável quando julga Ninguém pode julgar a ninguém Porque todos cometem os mesmos erros, os mesmos pecados Você que condena o outro por causa do adultério, você também comete adultério Paulo está falando Você que condena o outro por causa de mentira, você também mente Paulo está falando Então Paulo coloca assim Que ninguém pode julgar Porque todos estão debaixo do pecado Todos são pecadores Olha o que Paulo está fazendo Continuando Somente Deus é justo e pode julgar Tanto os judeus quanto os gentios Serão salvos mediante a praticidade da lei E não somente a observação desta Então Paulo começa a colocar para os judeus assim Olha, não adianta vocês somente observarem a lei Vocês tem que colocar a lei na praticidade Sem a praticidade, vocês não conseguem ser salvos Então ali, os gentios agora estão então inseridos na salvação Ok? Paulo então começa a colocar isso O gentio que vive a lei Esse é salvo porque ele vive a lei Ele vive a lei Mesmo que ele não tenha a lei sobre ele Ele vive a lei e portanto ele está salvo mediante a lei Já o judeu Que está debaixo da lei Se ele não observa a lei Se ele somente observa a lei Mas ele não anda segundo a lei Ele é condenável Ok? Essa é a síntese do capítulo 2 Capítulo 3 Todos os homens estão debaixo do pecado Tanto os judeus quanto os gentios Aí Paulo vai falar Não há um justo sequer Não há quem entenda Não há quem busque a Deus Todos se extraviaram Não há quem faça o bem Não há um sequer Amém? Alguém questiona isso? Acho que não Tem gente boa Gente que busca a Deus Nós estamos falando de revelação natural Não estamos entrando na revelação divina ainda Paulo está falando da revelação natural Está todo mundo inserido no mesmo pacote Certo? Não há um justo sequer Mediante a revelação natural Ninguém é justo Todos se extraviaram Todos optaram pelo pecado Todos Olharam para a natureza Viram Deus Mas escolheram e optaram pelo pecado Portanto são indesculpáveis Daí Paulo Antônio fala Olha, não há um justo sequer Não há quem entenda Ninguém consegue entender Não há quem busque a Deus Paulo fala O capítulo é versículos 9 até o 12 Pode ler comigo lá Todos se extraviaram Não há quem faça o bem Não há um sequer Forte isso, né? Ou vocês discordam de Paulo? Não sou eu que estou falando, hein? Quem discorda de Paulo? Acho que tem gente boa assim Que Paulo exagerou aqui Paulo foi meio fatalista na coisa Versículos 9 e versículo 2 Continuando a síntese do capítulo 3 Aí Paulo lá no versículo 23 Ele fala assim Todos pecaram E carecem da glória de Deus Outras versões dizem Estão destituídos Separados da glória de Deus Todos pecaram Vocês acham que não foram todos? Que tem gente que não está incluído nisso? As crianças? O que tem as crianças? Ah, filha Não sei Vocês acham que crianças não têm pecado? Têm pecado? Todo mundo aí foi unânime Tem pecado, sim Você sabe de onde que surgiu Essa ideia De que criança não tem pecado? Essa é uma doutrina católica Essa não é uma doutrina Que a gente pode dizer que é bíblica Até quantos anos Uma criança não tem pecado? Doze? Com doze anos já era uma desgraça Eu já tinha um currículo de pecados grandioso Dava para exportar já até É, meu filho Tem gente que fala com sete, né? Dez anos Dez anos Sete, dez Aí depende do desgramado, né? Depende da criança, né? Eu não sei Eu sei que eu era o capeta na escola Com cinco anos eu já quebrava o pau Eu já batia em todos os meus amigos Então, eu já estava no inferno Com cinco anos de idade Eu já estava lá com os dois pés no inferno Mas, gente, não existe isso Paulo está falando que todos Estão separados da glória de Deus E isso inclui fetos Bebês Criancinhas Todos estão separados da glória de Deus Todos estão separados da glória de Deus Essa ideia de que criança não tem pecado Não é uma doutrina bíblica Ela pode não ter consciência do pecado É diferente Ter consciência do pecado é uma coisa Mas não ser pecadora É outra coisa Todos nascem no pecado Todos nascem separados da glória de Deus É Só estou supondo, né? Que se talvez Talvez não tenha consciência Eu acho que é meio estranho O meu cachorro tinha consciência Quando ele errava O filho da mãe O meu rotivaler Quando eu chegava no portão Ele não me atendia no portão E eu falava Filha da mãe Eu já podia ir procurar pelo pátio Ele tinha virado lixo Tinha comido roupa do varal Tinha estragado a mangueira do gás E era impressionante Ele ficava lá dentro do canil Nem a cabeça não levantava O Aslan chamava O nome do meu cachorro era Aslan Aslan nem a cabeça não levantava assim Filha da mãe, cara Toda vez ele estava no portão Aí eu sabia que não tinha acontecido nada Mas toda vez que ele fugia Então se o meu cachorro Sabia A criança sabe quando apronta Sabe quando mente Sabe Sabe Bebezinho talvez não Mas lá pelos três aninhos Dois aninhos Para quem é pai Sabe do que eu estou falando Então todos pecaram E carecem da glória de Deus Versículo 23 A lei coloca todos Debaixo do pecado Versículo 19 Leiam Deixa eu ler o versículo 19 lá 3, 19 Ora Sabemos que tudo que a lei diz Aos que vivem na lei O diz Para que se cale toda a boca E todo o mundo Seja culpável Penante Deus Amém? Todo o mundo É culpável Perante a lei Uma vez que a lei foi dada Todos os seres humanos Do planeta Terra São condenáveis Diante de Deus Por isso que ninguém Pode julgar ninguém Porque está todo mundo No mesmo barquinho Pedro, João Todo mundo no barquinho O mesmo barquinho A lei coloca Todos debaixo do pecado Para que somente Os que creem Sejam justificados gratuitamente Pela graça Em Jesus Cristo Versículo 25 Diz assim A quem Deus propôs No seu sangue Como propiciação Mediante a fé Para manifestar A sua justiça Por ter Deus Na sua tolerância Deixado impunes Os pecados Anteriormente cometidos Ok? Então todos estão separados Todos estão debaixo do pecado Para que todos Aqueles que forem justificados Serão justificados Mediante a graça Daí começa a complicar Um pouco Essa questão aí Dessa segunda opção Aqui Que serão julgados Segundo as suas obras Se todos estão Debaixo do pecado Como é que fica Essa questão? Vamos continuar Só para vocês pensarem Acerca disso Então Deus É o juiz E o justificador Dos que creem No versículo 26 Amém? Então é Deus Que se coloca como juiz Se todos estão condenáveis Condenados Melhor dizendo Diante dele A Bíblia está falando Que é Deus então Que se coloca agora Como juiz E justificador Todos estão condenados Então ele Ele é o único Que pode condenar Todo mundo Todos estão condenados E a Bíblia está dizendo Que agora ele também Está no papel de justificador Se ele é o justificador Significa que da parte Da humanidade Nenhum lugar Pode vir A justificação Concordam? Ou não entenderam O que eu quis dizer? Concordam? Deus se coloca Como juiz Todos estão condenáveis E agora ele também É o justificador É ele quem justifica É ele quem condena E é ele quem justifica Todos estão condenados E comporta somente Ele agora Justificar Como juiz Ele pode julgar E condenar Toda a humanidade Porque toda a humanidade Olha para a natureza E tem concepção Acerca de Deus Mas todos escolheram O pecado Todos estão separados Da glória de Deus E agora Deus Como juiz É o único Que pode se colocar Como dizer Cara E agora? Então ele é o que se coloca Nessa posição Vamos ler também No capítulo 5 Antes da gente continuar No capítulo 5 Versículo 12 Que vai falar Sobre a mesma questão 5, 12 5, 12 O 18 e o 21 Portanto Assim como Por um só homem Entrou o pecado no mundo E pelo pecado A morte Assim também A morte passou A todos os homens Porque todos Pecaram Por que a gente Está dizendo Que crianças Então tem pecado Porque crianças Morrem Não morrem Se morrem Porque tem pecado Ok? Porque tem pecado Então todas elas Pecaram Todas elas Porque Por meio de quem Entrou o pecado no mundo? Quem? Abel? Boa Abel já foi vítima De uma coisa Que já estava acontecendo Ali Por causa de Adão Por causa de Adão O pecado entrou no mundo Certo? E a morte se espalhou Para todos Por causa de Adão Logo todos pecaram Logo todos morrem Por causa do pecado Versículos 18 Cadê? 18 a 21 Pois assim Como por uma só ofensa Veio o juízo Sobre todos os homens Para a condenação Assim também Por um só ato De justiça Veio a graça Sobre todos os homens Para a justificação Que dá vida Porque como Pela desobediência De um só homem Muitos se tornaram Pecadores Assim também Por meio da obediência De um só Muitos se tornarão Justos Até o 21 Sobreveio a lei Para que a voltasse A ofensa Mas onde abundou O pecado Superabundou A graça Afim de que Como o pecado Reinou pela morte Assim também Reinasse a graça Pela justiça Para a vida eterna Mediante Jesus Cristo Nosso Senhor Amém? 7 Versículos 7 18 a 24 Também da mesma questão Olha só o que Paulo está falando Porque eu sei que em mim Isto é Na minha carne Não habita bem nenhum Pois o querer o bem Está em mim Não porém o efetuá-lo Olha ali Ele quer Querer fazer o bem Todo mundo quer Mas você não consegue efetuá-lo O poder de querer Estar nas pessoas Efetuá-lo não Ele está dizendo É Eu me perdi aqui Versículo 19 Porque não faço o bem Que prefiro Mas o mal Que não quero Esse faço Mas se eu faço O que não quero Já não sou eu Quem faz E sim o pecado Que habita Em mim Então Ao querer fazer o bem Encontro a lei De que o mal Reside Em mim Então Paulo está deixando Claro isso Todo mundo é pecador Você quer fazer o bem Mas você não consegue Você não consegue Você quer lutar Contra o pecado Mas você não consegue Você percebe em você O mal Habitando ali O último versículo Do capítulo 3 Versículo Capítulo 10 e 20 10 e 20 Isaías A mais se atreve E diz Fui achado Pelos que não me procuravam Revelei-me Aos que não Perguntavam Por mim O que que Paulo está O que que Isaías Está dizendo Deus foi achado Por pessoas Que não estavam Procurando ele Quem são essas pessoas Eu e você Eu fui achado Por aqueles Que não estavam Me procurando E eu me revelei Por aqueles Que não queriam Saber de mim Te pergunto Quem que te achou Se você não Procurava Deus E você achou Deus no caminho Quem que achou Você Quem que se revelou A você Não é isso Que as escrituras Estão dizendo Fui achado Pelos que não Me procuravam Revelei-me Aos que não Perguntavam Por mim É um cara Que não Um cara Está andando Na rua Ali Eu chego Muito prazer Eu sou o Pipe O cara E daí Você estava Procurando por mim Quem disse Você estava Procurando Mas você Não sabia É É mais ou menos isso Nós não estávamos Procurando Deus E Paulo Está dizendo Isaías Está dizendo Que Deus Se revela Para esses caras Que não estavam Procurando por ele Perguntando por ele Interessados nele Ou seja Todos os homens Estão Pecaram Todos estão Separados Da glória de Deus Não estão Interessados Em Deus Capítulo 4 A síntese Do capítulo 4 É a fé Que justifica Amém? Lá no versículo 3 Todo o capítulo 4 Vai tratar Cerca da Fé Que justifica Lá no versículo 3 Diz assim Pois diz Pois diz a escritura Abraão Creu em Deus E isso Lhe foi Imputado Para a justiça Então A fé É que justifica Quando você Crê Você é Justificado Mediante A fé Certo? Se é crer Então Que justifica E não são as obras A gente já começa a colocar Em dúvida Essa questão Da segunda opção É outra questão Também Que a segunda opção Tem que responder Como é que fica Essa questão Capítulo 5 Cristo morreu por nós Quando ainda éramos Pecadores Nos versículos 6 E 18 E 21 Versículo 6 Diz assim Porque Cristo Quando nós ainda éramos Fracos Morreu a seu tempo Pelos ímpios Versículos 18 A 21 Pois assim Como por um só homem Veio o juízo Sobre todos os homens Para a condenação Assim também Por um só ato De justiça Veio a graça Sobre todos os homens Para a justificação Que dá vida Versículo 21 Porque como Pelas obediências De um só homem Muitos se tornaram Pecadores Assim também Por meio da obediência De um só Muitos se tornarão Justos Sobreveio a lei Para que a alvo Tasse a ofensa Mas onde abundou o pecado Superabundou a graça Capítulo 6 Uma vez livres do pecado Não vivemos mais Na praticidade dele Pois Alguns podem argumentar Que o pecar Abunda A graça Então Depois a gente vai Responder Essa questão Acerca da predestinação Falando sobre Também É uma mesma questão Que lançam Sobre a predestinação Lançam a respeito Da graça Por exemplo Você pode argumentar Assim Se é pela graça Então eu vou pecar Bastante Porque não vai fazer Diferença Porque é a graça Mesmo Que me salva Do que isso quer dizer? Que não é mérito meu Se não é mérito meu Então tanto fez Tanto faz No capítulo 6 Vai tratar isso Certo? É a pergunta E é a mesma questão Que as pessoas Questionam com relação A doutrina da predestinação Então com relação A graça É o mesmo questionamento Versículo 1 E versículo 15 Versículo 1 Que diremos pois? Permaneceremos no pecado Para que seja A graça mais abundante? Certo? Esse é um pensamento Versículo 15 E daí? Havemos de pecar Porque não estamos Debaixo da lei E sim da graça? Paulo responde De modo nenhum Então é um pensamento Paulo refuta Este argumento Dizendo que Aquele a quem Nós oferecemos Para obedecer A este Nós nos tornamos Servos Lá no versículo 15 Ao 18 Então A partir do versículo 16 Continuando Não sabeis Que aquele a quem Vos ofereceis Como servos Para obediência Desse mesmo A quem obedeceis Sois servos Seja do pecado Para a morte Ou da obediência Para a justiça Mas A graça de Deus Mas a graça de Deus Porque outrora Escravos do pecado Contudo Viestes a obedecer De coração A forma de doutrina Que fostes entregue E uma vez libertados Do pecado Fostes feitos Servos Da justiça Então Paulo Dizendo que Não há cabimento Nesse argumento Para o judeu Isso era uma questão Complicada Porque o que Paulo estava falando Paulo estava tirando A salvação Mediante a lei Mediante a observação Da lei E Paulo agora Estava colocando A salvação Mediante a graça E para o judeu O judeu pensava assim Bom Já que não é pela lei Já que nada Do que eu faço Faz alguma diferenciação Então eu vou pecar A vontade Para que a graça abunde Ainda mais na minha vida Paulo está falando assim Não Aquele a quem você Se coloca Debaixo Como servo Desse você Esse se tornou O seu senhor Amém Esse se tornou O seu senhor Então na cabeça De Paulo Não tem cabimento Esse argumento Não tem cabimento Depois a gente Vai fazer essa aplicação Com relação A predestinação Capítulo 7 A gente vai Solta o capítulo 11 Mas é preciso Tratar a síntese Porque é Paulo Que está falando A síntese de Romanos A síntese da predestinação A doutrina da predestinação Menor dizendo Ela está fundamentada Em especial Na carta de Paulo aos Romanos Capítulo 7 Estamos mortos Para a lei Mediante o corpo De Cristo Então no capítulo 4 O que que Paulo Vai defender? Como é que você Fica livre da lei? Quem pode responder Quiser responder Vem aqui Pega o microfone Como é que você Fica livre da lei? Já que todos Estão condenados Por causa da lei Todos estão Separados Da glória de Deus Por causa da lei Não há ninguém Que busque a Deus Todos Estão debaixo disso Por causa da lei Como que eu saio Debaixo da lei? Morrendo Exatamente Parabéns Aninha Já assistiu Foi o David O único que assistiu A vida cristã normal Morrendo Se você tem uma dívida Como é que você Fica livre dessa dívida? Ou você paga a dívida Que é impagável Se Deus é o juízo Justificador Não tem como você Se justificar É Deus É Deus quem justifica você E você não tem como pagar Como é que você Fica livre dessa dívida? Morrendo Você morre Por isso que você Vai lá no cemitério Nunca tem um guarda de trânsito No cemitério Nunca tem O padeiro Nunca tem ninguém lá Cobrando um morto Lá no cemitério Porque morto Não tem dívida Como é que você Faz para sair Debaixo da lei? Você precisa morrer Em Cristo Jesus Então uma vez Que você morre Em Cristo Jesus Você sai Debaixo da lei Por meio de Cristo Os que não estão Em Cristo Permanecem Debaixo da lei Mesmo depois De mortos Porque depois Hão De prestar contas De suas vidas No dia do juízo Mas aqueles Que morrem Em Cristo Estão livres Da lei Libertos da lei E andam segundo a graça Para toda a eternidade Amém? Transportados Do mundo das trevas Para o mundo da luz Do reino de Satanás Para o reino do filho Dois reinos É transportado Por meio da morte Você morre Toda tua dívida É paga Porque você morreu Em Cristo Jesus Você não deve mais nada Porque você está morto E agora Você está em Cristo Jesus Para uma nova vida Capítulo 8 Então Paulo vai falar Que nenhuma condenação Há para os que estão Em Cristo Jesus Lá no versículo 1 Os que estão em Cristo Não vivem mais Segundo a carne Porque tem o Espírito De Deus neles É outra questão Que vai contrastar Então Essa ideia De que porque É pela graça Então Vou pecar a vontade Paulo falou que não Porque você tem O Espírito em você E se o Espírito De Deus Realmente habita Na sua vida Você não vive Em pecado O que Paulo está dizendo Olha Paulo ele fala assim Quem vive Segundo a carne Paulo questiona Se de fato Tem o Espírito de Deus Lá no versículo 9 Leia lá 8, 9 Comigo Vós porém Não estáis na carne Mas no Espírito Se de fato O Espírito de Deus Habita em vós E se alguém Não tem o Espírito De Cristo Esse tal Não é dele Amém? Então Paulo está falando assim Olha Quem anda na carne Não tem o Espírito De Deus Se anda na carne Paulo está colocando Em dúvida Olha Se é que de fato O Espírito de Deus Habita em você É assim que a coisa funciona Se você não vive Segundo isso Significa que você Não tem o Espírito de Deus Para Paulo isso é claro Meu pastor uma vez Ele falou isso As vezes o pastor Tem que tomar cuidado A igreja tem que tomar cuidado Para não exigir das pessoas A vida Que elas não tem Por isso que o cristianismo Não é O homem se esforçando Para ser como Deus Para ser semelhante a Deus O cristianismo É Cristo vivendo em nós Galatas 2, 20 Portanto Não sou eu mais quem vivo Mas Cristo vive em mim E a partir disso então Nós temos uma nova vida Que vida que é essa? Cristo vivendo em mim Ele É o único Que pode viver a vida cristã Em mim Continuando Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados Segundo o seu propósito Porque Aos que de antemão conheceu Também os predestinou Para serem conformes A imagem de seu filho Afim de que ele seja o primogênito Entre muitos irmãos E aos que predestinou A esses também chamou E aos que chamou A esses também justificou E aos que justificou A esses também glorificou Dos versículos 28 Até o versículo 30 Aí Paulo fala uma coisa Muito forte aqui Com relação a essas questões Que muita gente fala A respeito da perda da salvação E Paulo ele foi ousado Ao dizer isso Penso eu Que Paulo foi ousado Ao dizer isso Ele fala assim Nem o por vir Pode nos separar Do amor de Deus Em Cristo Jesus O que que é o por vir Por vir Algo que está Por vir Ou seja Nem o amanhã Nenhuma escolha Que eu faça amanhã Depois da manhã Vai poder me separar Do amor de Deus Como é que Paulo Pode falar isso? Baseado em que ele diz isso? Baseado na afirmação Que ele fez antes Predestinação Se Deus predestinou Significa que Nenhuma escolha Que eu faça amanhã Vai mudar aquilo Que ele já predestinou De antemão Para a minha vida Consegue entender isso? Nada vai me separar Do amor de Deus Paulo está falando No mesmo capítulo Capítulo 8 Leiam lá o versículo 38 Está dizendo isso Nem o por vir Pode me separar Do amor de Deus Alguém quer falar Alguma coisa A respeito disso? O que você pensa A respeito disso? Como assim Nem o por vir? Que garantia é essa? Por que que Paulo Falou isso? Porque o máximo Que Paulo Podia falar Até aqui Nada pode me separar Do amor de Deus Mas como ele diz Mas como ele diz Que o amanhã Não pode separar Ele do amor de Deus Garantia De que? Em que ele se garante Para dizer isso? Alguém não concorda? Eu queria saber mesmo Se Paulo está certo nisso Que o amanhã Não pode me separar Do amor de Deus Por vir para mim É isso Nada do que vier Vai me separar Do amor de Deus Está baseado no que? Na consciência Que Paulo tem Acerca da predestinação Porque Deus predestinou Se Deus predestinou Então significa Que nada do que vier Vai mudar O meu destino Nele Não necessariamente Porque uma vez salvo Sempre salvo Certo Isso mesmo Mas o contexto Está falando sobre predestinação Não está? Fala você então Nessa parte Particularmente Nessa parte Eu às vezes Eu acho que tem Um pouquinho De um erro De tradução Porque um pouquinho antes Tem a parte ali Por amor de ti Enfrentamos a morte Todos os dias Somos considerados Como ovelhas Destinadas ao matador Aí tipo Essa parte Sugere um pouco Que não seja Tipo o amor De Cristo Mas o amor A Cristo Sabe? Como se Por exemplo O que poderia Nos separar Do amor a Cristo Seria tribulação Espada Morte E etc Sabe? Seria um texto Acerca um pouco De martírio E não tanto Tipo do amor de Deus Por nós Sabe? Como é que isso se resolve No contexto Sobre a predestinação Que Paulo está acertando Como é que você Colocaria isso? A salvação não se perde Ela não se perde Por quê? Eu acho que não tem como Você deixar de aceitar Cristo Não tem como do quê? Você deixar de aceitar Cristo Deixar de aceitar? É, uma vez aceito Uma vez que você recebe Cristo como o Senhor E salvador de sua vida Nunca mais Isso se perde Isso? Acredito que sim Que ele recebe o Espírito Santo Então se essa pessoa Recebeu o Cristo Ela foi predestinada A salvação Não Não? Por que que não? Porque eu acho Que o homem Que escolhe Se vai aceitar Cristo Ou não É o Espírito Santo Mas veja só Nós estamos aqui Para aprender, gente Porque essa é uma questão mesmo Porque muita gente Pensa assim Por exemplo Não acredito Por exemplo Na predestinação Mas acredito Que uma vez salvo Sempre salvo Tem gente que De pecados É a síntese do capítulo 1 Ok? Alguém quer falar alguma coisa Acerca do capítulo 1? Capítulo 1 Concordam? Que os homens Renunciaram? Que se entregaram A toda sorte de pecados Depravação E toda lista ali Bonita que a gente viu